Vamos falar sobre as polícias e forças armadas que estão nesse momento fazendo uma mega operação em vários pontos do Rio. Entre eles o Jacarezinho, que já é palco de guerra há mais de 10 dias. Jackson Silva está ao vivo. Jackson, como é que está a situação por aí? Bom dia. Oi, Liane, bom dia pra você, bom dia a todos. Por enquanto o clima é de aparente tranquilidade. Essa mega operação começou ainda no escuro. Eram por volta das 5 horas da madrugada, quando tanques de guerra abriram caminho aqui na favela do Jacarezinho. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais estavam dentro dos blindados da Polícia Federal e do Exército. Durante a entrada não houve confronto. Eles estão aqui para cumprir vários mandados de prisão, entre eles contra os traficantes que mataram o agente da CORE, Bruno Guimarães. Esse crime aconteceu há 15 dias, quando teve uma mega operação aqui nessa região. Essa ação é para cumprir os mandados de prisão e também prender traficantes que ainda resistem o processo de pacificação. A gente observa aqui becos e vielas ocupados pela polícia. Essa ação conta com homens do Exército, policiais militares, da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal e de outros órgãos de segurança. No meio do caminho a gente observa que há motos aqui nessa viela, a polícia investiga se elas foram abandonadas pelos traficantes. Não houve fogos e nem confronto. Aqui do outro lado, mostra aqui Carlos, por favor. Um homem foi preso, de acordo com a polícia, ele é suspeito de participação do tráfico de drogas. Durante a abordagem dos agentes, ele confessou que tem passagem pela polícia por assalto à mão armada. Só para ter uma ideia, toda a favela já está ocupada. Todos os agentes estão vasculhando a ordem da justiça. É vasculhar todas as casas para encontrar armas ou drogas. Aqui tem mais ou menos um efetivo semelhante que aconteceu numa mega operação no Complexo do Lins. Lá foram mobilizados cerca de 5 mil homens. Aqui o número é parecido, tá? A Secretaria de Segurança Pública ainda não divulgou um número exato, mas já adiantou que é um número semelhante. Vários tanques de guerra estão no entorno daqui da favela do Jacarezinho. Só nesta região os policiais tentam cumprir dois mandados de prisão, mas essa mega operação também acontece no Complexo de Manguinhos, no Complexo do Alemão, na Mangueira e outras regiões aqui do Rio. Vale ressaltar que essas comunidades são todas controladas por uma das facções mais violentas do Rio e a maioria delas tem unidade de polícia pacificadora. Liane, voltamos com você. Bom, esperamos que a presença das Forças Armadas hoje aí se justifique e seja, de fato, importante para esse conjunto de comunidades da Zona Norte. Jacarezinho, que está terrível a situação, bem como outros do Complexo do Alemão, que são comunidades pacificadas, porém, tem sido alvo constante de confronto. Obrigada, Jackson. A gente já se fala. Eu vou para outro ponto da operação, onde está o Daniel Penafirme. Daniel, exatamente em que localização você está agora? Bom dia. Muito bom dia, Liane. Muito bom dia a todos ligados aqui no SBT Rio Manhã. Nós estamos na Avenida Dom Helder Câmara, que corta diversos bairros da Zona Norte, num dos principais acessos ao Jacarezinho. E aqui, os militares da Brigada de Infantaria Paraquedista estão, com o auxílio, inclusive, de veículos blindados, fazendo uma espécie de uma barreira e controlando a entrada dos motoristas que seguem em direção à Avenida dos Democráticos, que seguem em direção a Bom Sucesso e, também, por via de consequência, em direção ao Jacarezinho. Ocuparam, portanto, esse acesso aqui da comunidade. Os motoristas estão sendo revistados, né? O pessoal olhando ali para os carros. Também as pessoas que passam por aqui, que saem da comunidade, são revistadas, né? Há muitos militares nesse ponto onde nós estamos, que são os militares da Brigada de Infantaria Paraquedista. Mas, não só isso. Há militares em todo o entorno dessa região. Nós vamos dar uma pequena caminhadinha aqui para o Gonzaga mostrar para nós que, nesse ponto de ônibus, que é usado prioritariamente para o pessoal da comunidade, há militares aqui, também há homens do Exército ali na frente, né? Do Regimento de Infantaria Mecanizada. Eles estão ali naquele que é um dos principais acessos à favela, bem como do outro lado da Dom Helder Câmara, nas proximidades da quadra da Unidos do Jacarezinho e também da Suípa, né? Está difícil da gente mostrar porque os ônibus estão agora bem à nossa frente, mas, assim que possível, a gente vai mostrar que esses acessos também estão ocupados. Vale ressaltar que, no momento, o clima de uma aparente tranquilidade. Mais cedo, quando dá chegada das tropas aqui, houve confronto, mas do interior da favela. Nessa parte aqui de fora, embora as pessoas estejam meio que ressabiadas, né, Eliana? Afinal de contas, é uma movimentação grande das tropas de segurança, das tropas federais e também da polícia aqui do Rio de Janeiro, que está com esses homens, mas é bom se ressaltar que não há nenhum tipo de confronto. O que a gente observa é que é um movimento reduzido na Dom Helder Câmara, que geralmente tem o trânsito bem carregado nesse horário, o movimento é reduzido, principalmente ali na pista, o Gonzaguinha vai mostrar para nós, olha, na pista em direção ao centro da cidade, né? O pessoal que acessa essa via, que geralmente nesse horário fica com alguma retenção, fica engarrafada. Hoje, o trânsito está livre por aqui, muito em função do receio das pessoas de passarem por aqui. A informação que a gente tem é de que os policiais e os militares ocuparam também o buraco do Lacerda, que fica naquela direção, que o Gonzaga está mostrando para nós, e a entrada do CIEP, que é essa aqui, bem ao lado do Muro Branco da Suípa, né? Está ocupada também com homens da Polícia Civil, esses mais à frente, fora do alcance da nossa câmera. Mas o importante é dizer que toda essa área tem um grande policiamento, um grande contingente de segurança, minha amiga. É, nesse momento a gente está com as duas imagens ao vivo, para você que está chegando agora, do Jacarezinho. São pontos distintos, mas na mesma área, mostrando a movimentação de policiais nas vielas, entrando aí não só a Força Nacional de Segurança, Exército Marinha, como também Polícia Militar e outras forças de segurança para tentar melhorar a região, porque a criminalidade está solta, confrontos praticamente diários com morte de policiais, com mortes de inocentes. Moradores fizeram um protesto também, que a gente vai mostrar já já, porque não aguentam mais. Dorme com o tiro, acorda com o tiro. Hoje, a informação que nós temos até agora é que algumas áreas estão com trânsito interrompido. Teremos também, daqui a pouco, a Karine Serqueira, o panorama do trânsito para você. Além disso, escolas em funcionamento? Não sabemos ainda. Os alunos estão se dirigindo para lá, as pessoas estão indo com cautela para trabalhar, para levar os filhos ao colégio. Por isso, nós já informaremos a quem vive na região se as escolas estão abertas hoje. Mas é o que você vê, é em peso os homens, não é? Você já tem essa informação, Dani, se as escolas abriram hoje? Olha, a gente tem a informação do visual, do olhômetro. Nós passamos por duas escolas municipais, uma que fica atrás da Suípa e perto da quadra da Unidos do Jacarezinho, e a outra num dos principais acessos a Manguinhos, que é onde a gente mostrou agora há pouco o pessoal dos paraquedistas ocupando ali. Essas duas escolas estão fechadas, o que não quer dizer que não vá ter aula, até porque são sete horas da manhã, mas a gente não vê efetivamente movimento de alunos. Essa imagem aqui, o Gonzaga vai mostrar para nós, é dos militares no interior da favela. Eles estão aqui no interior do Jacarezinho, a gente vê eles ali na viela, e se possível vamos tentar chegar, Gonzaga, um pouquinho mais para frente ali, vamos tentar chegar um pouquinho mais para frente para mostrar essa movimentação daqui a pouquinho dentro da favela. Leandro, a gente chama já já. Muito bem, lembrando que recentemente também houve operações assim com um grande apoio da Força Nacional em Niterói e no Complexo do Lins. Eu sigo agora para conversar com o Jackson Silva, está em outro ponto. Jackson, já vejo aqui do lado esquerdo a tua imagem. Por favor, vá narrando para nós. Oi, Liane, voltamos a falar aqui do Jacarezinho. Os policiais civis estão em outro ponto da favela. Este é um ponto, só para ter uma ideia bem perigosa, o mostro de Carlos, a parede, lá em cima, depois desses policiais, com várias marcas de tiros, isso dá uma dimensão do quanto o local é perigoso. Para chegar até aqui é somente como uma mega operação, porque durante a operação dos policiais militares, toda vez que eles tentam chegar ao trabalho bem próximo daqui, eles enfrentam a resistência dos traficantes. São bandidos que usam armamento pesado e que ainda resistem o processo de pacificação. Olha só essa parede com várias marcas de tiros. É um local bastante perigoso. Aqui eles tentam cumprir dois mandados de prisão contra Adriano de Souza Ramos, conhecido como Pierre, Paulo Henrique Goldinho dos Santos, o PH. Essa operação acontece em diferentes pontos da cidade. A gente tem informações de que tem mais um preso aqui embaixo. Vamos acompanhar aqui. Você que está ao vivo, aqui no SBT Rio Manhã, mais um preso ali embaixo, na favela do Jacarezinho, também acusado de fazer parte do tráfico de drogas. Vamos tentar chegar mais próximo. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações, Liane. Muito bem, Jackson. Segue acompanhando aí Daniel de Outro Ponto. Enquanto isso, eu vou mostrar o Disque Denúncia, que lançou um cartaz com a foto de traficantes que são alvos dessa operação. Jackson já mostrou que tem alguns presos, não sabemos ainda se diz respeito a esses mandados de prisão. Mas temos ali Mangueira, Bamba, Bem, Dedé, Pierre e PH. Mangueira e Jacaré. Alemão, Glaucinho, Juninho 51, Pesão, Pardal. E Manguinho, Zarará e Mandela, Lambão, Jefinho, Chacota, Lacraia e Índio. São os apelidos dos bandidos que têm tocado o terror nessas comunidades, provocando o toque de recolher, impedindo, por exemplo, a abertura de comércio. Disque Denúncia 2253-1177, você pode ajudar. Sabe onde estão localizados esses cidadãos aí do mal? Ligue de forma anônima, você não será identificado. Mas ajude a polícia e a Força Nacional a fazerem seu trabalho, porque é importante a colaboração da população. Sem ela, fica muito mais complicado fazer a prisão desses aí.